Agora vamos mudar, vamos pegar embaixo, ó, meia maninha e jogando cruzado, certo? Só que quando eu jogo cruzado, eu não fico aqui, o cara vai me pegar, certo? Pô, eu vou estimular o cara, aí ele me bater, se eu ficar de novo aqui, ó, um, dois, eu tô o tempo todo aqui, ó, ele vai me pegar, então joga, um, dois, sai no cruzado, deixa eu ver aqui, meu, ó, velho, só cheguei aqui, cara, porra, segundo round, terceiro round,